O show Nina Au Au Hoje, nossa primeira participante, Minusca Azra Dog, irá fazer um percurso no parquinho Silvia Pereira Depois de uma longa jornada, ela irá ganhar uma recompensa em comida Você quer saber qual é a grande recompensa? Então, encerra e veja o nosso programa E agora, vejam só Minusca recebe a recompensa de... Queijo e batatas doces Queijo e batatas doces